Eu me lembrei, eu me lembrei, finalmente, de ver as coisas. A propósito, o Torrent é um lobo agora. Mas é, uma coisa que eu tenho a dizer aqui sobre esse mod, especificamente, é que, tipo, ele faz coisas interessantes aconteceram com a maneira do Torrent pular, porque, tipo, simplesmente, a velocidade é completamente detonada, de repente, quando você salta. O que eu acredito que é exatamente a maneira que o Torrent funcionava originalmente, antes de receber algum patch. O que eu acho que isso sugere é que esse mod é antigo, e é por isso que isso tá acontecendo desse jeito. Mas, enfim, tanto faz. E, uma coisa que eu aprendi, aqui, enquanto eu estava procurando as tartarugas, é que as que já morreram permanecem mortas. A propósito, olha só. Olha só essa tartaruga escondidinha. Simplesmente aqui. O selo da torre abriu! O que existe aqui? Boa pergunta. Provavelmente alguma coisa que é importante para magos. Bom, pelo menos em teoria. Na prática, eu realmente não sei. Tá? Mas vamos... Seguir por aqui, até o topo da torre. E nós conseguimos... Taratatã! Oh! Perda de memória! Excelente! Isso aqui é útil para a gente. Porque, basicamente, significa que a gente ganha uma oportunidade de graça de conseguir... De conseguir... Colocar magias, equipar, isso. Então, a gente não precisa melhorar a quantidade de mente que a gente tem. Quer dizer, a gente precisa melhorar a quantidade de mente que a gente tem. Isto é uma necessidade. Só que... A gente não precisa para ter espaços para equipar magia. O que é bom, certamente. Enfim, deixa eu dar uma... Ligeira explorada... Ligeira explorada nesse cantinho aqui. Que eu tinha ignorado. Porque isso vai ser algo importante. A propósito, uma coisa que eu tenho a dizer aqui sobre os mods de trocar o torrent. É que... Fica meio esquisito... Você utilizar eles. Porque tem alguns que travam... Quando eu usei... Teve um que eu testei, ele simplesmente funcionou. Aí, depois, ele começou a travar. Eu não tenho a menor ideia do que pode estar causando esses travamentos. Isso é algo que realmente me incomoda muito. Ei, olha só. Vale a pena investigar aqui. Clava grande. Clava grande. Tá aí... Uma coisa que potencialmente me interessa. Hum... Eu vou... Vou dar uma testada. Nessa clava grande, definitivamente. Basicona como ela é. Ela pode ser boa mesmo assim. Ok? Já desmarquei isso. Está na hora da gente voltar. Não para a torre do prosélito, mas... Hum... Quer saber? Primeiro para aqui. No pé dos quatro campários. Isso é algo importante, definitivamente. Eu desligar isso aqui. Beleza. Sim! Eu acredito que isso provavelmente vai ser mais fácil do que o de costume. Simplesmente... Pela natureza do nome disso aqui. Oh! Yeah! É só um troll. Oh, não! Ah, isso... Isso é o que é, sem dúvida alguma. Ok. Mais um L2 e você já era. Hehehehehehehehe. Ok. Qual é a recompensa? Falange de lâmina grande. Se a gente estivesse utilizando feitiços, isso aqui realmente seria útil. Como a gente não está... Não é. Ok. Deixa eu dar uma olhada aqui. Segundo a quantidade de runas que a gente tem... Uma boa ideia é eu simplesmente sair por aí comprando pedras. Quer saber? Deixa eu falar com o Iji. Ele certamente vai ter algumas coisas úteis a vender aqui, se eu quiser. Depende. Ok, deixa eu ver. Ah, eu preciso de mais cinco mil e etc. Então deixa... Deixa eu simplesmente comprar algumas coisas aqui. Faço o conselho de fortalecer armas. Não. Comprar. Oh, peraí. Brasão de filigrama cariano. Ok, isso aqui eu acho que realmente não é útil, mas deixa eu... Eu vou simplesmente comprar algumas dessas pedras. E pronto. Ok. Acredito que isso é satisfatório e vai deixar eu tentar utilizar mais algumas coisas. Mas enquanto isso... É a clava grande. Oh, quer saber? Oh, meu Deus. Isso aqui é um moveset realmente bom. Provavelmente tem um DPS realmente bom. Ok. Eu vou manter isso ao lado ali. Eu não vou descartar aquilo de maneira alguma, mas é... Uma coisa que eu tenho que... Oh! Ver por aqui... É... Que eu acho que por aqui eu encontro a cabana daquele... Daquele cara. Eu ainda... Eu ainda estou interessado. Eu ainda estou interessado naquela cabana. E é por isso que eu ainda vou dar uma explorada por aqui. Ok. Vamos ignorar o Patches. Ahn... O importante é encontrar... Quem eu preciso encontrar. Ok. Tem uma marcação aqui. Ahn... Examinar. Oh! E aparece o cara sugerindo que... Peraí. Sugerindo que tem uma caverna por aqui. Ou aquilo estava indicando que eu simplesmente encontrasse o Patches? Eu não sei. Ele... Ele casualmente desapareceu ali. E eu não o encontrei. Então, quer saber? Deixa pra lá. Vamos simplesmente cavalgar por aqui até eu talvez encontrar alguma cabana. Alguma cabana de um certo ladrão. Honestamente me choca o fato do ladrão não ser o Patches. Tipo... Isso simplesmente não é algo comum de acontecer aqui. Ahn... Ih, eu podia pegar aquela runa ali. Lagosta? Não, não, não. Ok. Quer saber? Acho que eu vou enfrentar o Malagosta só pra demonstrar o quão terrível... Uou! Ei! Você veio até mim! Sacanagem. Mais por uma sacanagem. Ok. Tome essa. Ok. Dano de postura não foi ideal. Uf. Ok. Não sei como eu acabei bem aqui, mas tudo bem. Ok. Você não leva muito dano... Oh, não ouse. Deixa simplesmente... Ahn... Acabar contigo. Ok. Isto foi estressante. Mas o importante é eu ter conseguido a tira de cânibra. Era uma outra lagosta ali. Filho da mãe. Ahn... Considerando que a gente já está basicamente aqui... Vamos seguir em frente. Vamos seguir em frente. A propósito. Ahn... A possibilidade definitivamente existe. Ahn... Ahn... Peraí. Cadê o... Está aqui. Está logo aqui. Bem óbvio na nossa frente. Como é que eu não vi um mapa? Eu não sei. Eu não sei. Mas o norte de Ljurnia foi visto. E aqui nós temos a velha leitora de dedos. Não estou vendo nenhuma cabana por aqui. Eu não estou vendo cabana alguma neste lugar. É nas ruínas de Laskar. Eu nem sequer observei. Ali. Ok. Eu sei que é tipo... Mais ou menos por alguma ilha... Que a gente encontra onde... Onde o cara está. E tem lagostas aqui por perto. O que sugere que eu estou chegando na direção correta? Por mais que essa sugestão exista... Eu não tenho certeza. Ok. Talvez estou um pouquinho mais à direita do que deveria. Eu não sei. Procurar cabana. Ok. Em alguma ilhazinha também. É onde ele deve estar. Oh, peraí. Tem algo aqui. Com certeza. É uma pedra de forjador. Não sei se isso tem mais utilidade para a gente aqui. Mas... Bom. Sem dúvida alguma. Aquilo está. Ok. Vamos lá. Cadê o ladrão? Cadê o ladrão? Eu sei que você está por aqui. Em algum lugar. Um NPC desse. Será que ele já desapareceu de alguma maneira? Porque tecnicamente eu fui para autos. Será que isso é o suficiente para ele simplesmente... Sair daqui... E aparecer lá perto de lá ainda? Ou que é onde ele aparece mais tarde? Eu acho que a possibilidade... Existe. Quer saber? Depois eu vou procurar exata... Espera aí. Eu... Entrei aqui? Não, eu não entrei aqui. Lembra que eu disse sobre essas coisas serem difíceis de encontrar? O que raios é um sino chamador de aparição? São os negócios que os carinhas ali estavam utilizando. Mas é. Vagamente me lembro de estar próximo de onde a raios ficava. Quer saber? Essas ilhas aqui. Essas formações ao sul do Patches. Podem ser isso. Oh, pera aí. Tem isso aqui também. Deixa eu dar uma rápida examinada nisso tudo. Então a gente segue em frente para as coisas principais que a gente tem que encontrar. Para falar a verdade, isso não é nem verdade. Isso não é nem verdade o que eu estou falando aqui. Porque ainda tem o quebra-cabeça lá das tartarugas que eu tenho que matar. Ok? É, era uma tartaruga. Mas nem sinal de NPC. Ok. Sabendo que não há nenhum sinal de NPC, vamos ver aquela marcação ao norte. E depois a gente se teleporta lá para o negócio. Meu, uma coisa que eu reparei que acontece bastante aqui em Elden Ring. Eu acho que em termos de sombras ou reflexões, etc. Tem umas coisas realmente feias que acontecem de vez em quando. E é bem óbvio em torno das folhagens aqui. Cabana! Oh, meu Deus. Cabana do camarão cozido. Eu acho que é literalmente a primeira vez que eu chego aqui. Olá! Você está tentando começar algo, meu irmão? Ah, sim, deu um colar. Hum, me mostre e eu vou considerar a parte. Eu não estou em amor com ela ou nada. Ok, ok. Vamos negociar. Eu vou fazer primeiro. Ok. Mil? Absolutamente. Tudo bem. Pegue. As coisas não são tão malas, meu irmão. O cara é um malas, certamente. Ok, hora de chegar ali, dar o colar de volta para a Riot. E isso... Honestamente, nem sei se será algo útil especificamente aqui para mim. Mas o cara do camarão cozido, certamente será. Porque eu sei que muita gente acaba ignorando isso, mas é definitivamente algo extremamente notável. Os itens que ele vende são bons. São muito bons, inclusive. Ok, mas... Para cá? São itens muito bons. Que a gente não deveria ignorar de maneira nenhuma. Olá. É, é, é. Oh, sim. Obrigado, caro. Eu esqueci de anunciar o meu... Ok, sim. Da mansão vulcânica, de fato. Você é muito bravo. Você é um coração tão forte. Você tem tanta força, por favor. E com isso, eu ganhei o convite da mansão vulcânica. Ok? E agora, eu tenho um convite. Com esse convite... Ah... Oh. Ok, mas eu tenho que manualmente chegar até lá. Isso simplesmente significa que a gente vai ser imediatamente aceitados. Faz alguma diferença ter o convite? Eu não tenho certeza. Eu acho que dá para você simplesmente chegar lá e dizer... Olá. Ei, olha, eu estou aqui na mansão vulcânica. Aí eles simplesmente ficam... Uau, o que você está fazendo aqui sem um convite? Tu tem coragem. E tudo segue em frente. Mas sim! Tudo bem, então. Eu poderia ser persuadido de te vender algum outro inimigo. Aham. Sim, sobre a Raya. Tudo bem. Bom, mas não é a minha culpa que ela é estúpida para conseguir. Ok. Ela não está bem, né? É... Isso... Definitivamente é verdade. Ok. Hora de comprar camarão cozido. Yeah! Isso aumenta a negação de dano físico por algum tempo. Isso é bom, sem dúvida alguma. Ok. Ei, a gente pode relaxar. Esse gesto é hilário porque pode fazer você desviar de todos os ataques de alguns chefes. Ok, hilário? Ok. E ele só tinha isso a dizer. Ok. Temos um camarão. Isso é importante. E eu vou gastar mais com camarões no futuro, sem dúvida alguma. Um camarão com chefe, ou talvez até mais, dependendo da situação. Enfim, voltando aqui à Ilha do Feiticeiro, eu sei exatamente onde as duas tartarugas que restam estão. Então, primeiramente, vamos dar uma subida por aqui. E o que nós encontramos? Literalmente nada, porque eu tenho que ativar as tartarugas. Ok? Tartarugas foram ativadas. Olha só. Olha só essa tartaruga ali em cima, sendo irritante. Peraí, eu não tenho... E eu não tenho nada para arremessar. Mas se eu equipar... Eu acho que isso serve. Não, eu tenho que mirar desse jeito. E agora serviu. Perfeito. Isso era uma tartaruga difícil de se encontrar. Mas também tem uma segunda aqui, escondidinha aqui embaixo. Olha só para ela. E o céu da torre abriu. Ok, se for mais um espaço para equipar magias, isso aqui vai ser realmente ótimo. Ou eu acabo de me lembrar que eu tenho coisas para fazer na távola redonda. Ok. Primeiro, conseguir o que existe aqui. Ou é, eu esqueci que você pode simplesmente cavalgar por aqui na... Dentro dessas torres. Que realmente parece que você não poderia. Mas você pode. Então, isso é legal, certamente. Acredito que tem algumas dessas torres que tem mais de um quebra-cabeça a propósito. Mas tanto faz. Pedra de memória. Excelente. Ok. Para a távola redonda, nós iremos. Especificamente, eu devo falar... Contigo. Estou orgulhosa de ver... Você gostaria de me ajudar? Ok, tudo bem. Pode abraçar. Especialmente se você tiver coisas a falar. Ok. Não precisa ser em câmera lenta. Não precisa demorar dez horas. Você é assim. Ok. Benção do Valdo Aquino. Vamos... Ok. Conversar em segredo. Como companhia de morto. Depois que eu recebi a calma e a luz. Ok. Simplesmente coletando energia secretamente. Só cinco por cento de vida. A maioria das pessoas nem percebe. Aham. Um nobre exaltado. Isso é... Uma maneira de se reverir. Ok. Você sabe. aí oi é isso tem a ver com Roger ok e agora tá explicado exatamente onde está para falar a verdade eu acho que dá para gente chegar ali de boa nesse momento o que ok vamos verificar tá um mapa simples ele realmente é simples perto de uma térvore de um rio e de uma torre ok deixa eu ver se dá para gente falar com o Roger e se ele tem algumas coisas que ele deva vender aqui olá a aprender habilidade habilidades peraí essas são cinzas de guerra quer saber deixa eu peraí eu gastei todas as minhas rumas né a menos essas ok e eu vou ter que acumular mais coisas aqui ok eu vou vou te deixar de lado por enquanto meu amigo deixa eu falar com corin ok deixa eu ver urgente cura cura para veneno fortificação de imagem fortificação isso aqui é exatamente o que eu quero essas fortificações aqui são úteis e eu vou aumentar a fé em pelo menos um ponto só para conseguir utilizá-las tipo isso é o tipo de de coisa que a maioria das pessoas negligencia mas vale a pena ali ok quer saber eu acho que tá na hora da gente investigar melhor o forte far off se bem que isso provavelmente é uma farofada eu fazer isso aqui aqui considerando que tipo eu não já peguei literalmente tudo que a gente poderia obter nesse forte acredito que sim mas eu vou pelo menos ó ok aquilo foi fascinante eu meio que atravessei a parede por acidente e por isso que o torrent desligou ou isso foi fascinante ok tudo bem ahn vamos cautelosamente cautelosamente acabar com todo mundo aqui meu aquilo não atordoou esse morcego isso é sinceramente preocupante oh oh você já acordou meu para com veneno ok ok e pare com veneno simplesmente r2 carregado ótimo 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 era tudo que eu queria agora vou fazer um brimba ou se ainda tá vivo não está mais ok beleza uma dorada 9 ou isso valeu a pena quer saber vou utilizar o energia magnífico porque isso é importante ok você tá vivo tem um outro primeira coisa se fazer acabar contigo dá para fazer um backstab não não dá ou ok atordoado r2 carregado seguido de um l2 ok oh não fui envenenado quero saber dá para eu oh não tem mais um tinha mais um esse tempo inteiro você foi derrubado oh uau essa arma é boa essa arma é muito boa e eu vou simplesmente a cadê utilizar um ou não tenho nada aqui que recupere envenenamento mas será que eu posso produzir sim eu posso e é perfeito e olha só aí a gente já tá acumulando uma quantidade boa de runas aqui o que é legal um nasouradas 9 ai 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 de onde você veio de onde você veio camarada bom do teto obviamente mas mesmo assim eu fiquei um pouquinho atordoado com isso ok deixa eu ver será que eu consigo acabar com os fantoches que existem por aqui eu não sei mais e é basicamente eu tô interessado mesmo em explorar essa outra parte de alto nível aqui de khaled isso pode ser uma ideia idiota mas não sei no momento isso aqui tá sendo realmente eficaz ok vamos ver será que dá para calmamente enfrentar os santazas santazagóricos oh ok apareceu o primeiro e ele foi facilmente atordoável e é exatamente esse tipo de coisa que eu quero isso é o que eu quero ver ok vamos progredir com cuidado oh 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 apareceu mais um olha só e você tá pensando o que tá pensando o que tá pensando o que simplesmente caiu ali que vergonha que vergonha oh você aparece e tome essa oh eu eu gosto do fato do ataque pesado carregado ter um efeito extra ali que não tá me ajudando muito mais do que eu imaginei que ajudaria oh olá como vai você e ok onde cada vez oi perde forja dois ah se eu soubesse que eu podia ter formado isso aqui eu teria feito isso bom eu não tô nem utilizando a âncora então de boa ok vamos vamos limpar tudo primeiro pera instante isso foi mais de um inimigo isso parece uma hora de oh oh ok sim era exatamente isso que eu queria mas ok muita calma nessa hora se não oh oh apareceu mais um atrás de mim hora de rolar e rolar e correr e beber ok eu acho que não tinha aparecido mais um terceiro ali mas tudo bem ah deixa eu preparar um ataque ok beleza sabia que isso teria oh e atordou o cara ali atrás perfeito ah eles fazem o mesmo efeito sonoro quando eles morrem ok não é à toa que eu fiquei confuso mas eu cheguei a observar isso aqui não oh sério dois bolos neutralizantes incrível ok tudo tudo bem não sério não dá pra entrar aqui tipo isso aqui tá até meio quebrado indicando a possibilidade mas não nada disso oh olá você não é quem eu tinha derrubado genuinamente surpreso com isso mas tá tá de boa e tchau pra você ah eu acho que só aquele bom deslutralizante que era o que eu tinha ignorado ali né ou será que dá pra gente subir mais ainda naquela torre que era algo que eu havia ignorado ou o rato percebo que ainda tinha ainda tem um outro morcego ali em cima ou não se eu morrer aqui eu vou eu não sei o que dizer sobre isso a proposta eu não usei a obedição do mal daquino quer saber isso isso foi o meu erro esse foi o meu grande erro aqui lembra quando eu tinha dito sobre os 5% você nem percebe pois é você realmente nem percebe ok tá na hora de simplesmente fazer a boa e velha corrida suicida pegar o que eu preciso e cair fora imediatamente de volta pra graça e vou sair explorando o mesmo de verdade que ele está aqui eu tô meio que tentado a enfrentar aquela gárgula perto do Goran a proposta não é exatamente por aqui que você vem pra lá o que eu tava pensando eu não sei ok esse é o buraco não esse não é o buraco eu não tenho o direito ok é aqui vamos pegar isso vamos descer vamos rolar e pelo menos se tudo der errado eu deixo isso aqui mais próximo de onde eu estava a propósito agora que eu tô pensando eu não esqueci alguma coisa por aqui é vilarejo das águas despertas eu acho que tem catacumbas aqui por perto e eu acho que eu não explorei esse lugar destruído aqui ok vamos pera a entrada de fundo do túnel gay eu absolutamente não é onde eu queria estar é melhor por aqui é porque tipo especificamente as catacumbas ali são importantes para é um NPC mercador nômade oh sim sim claro eu me lembro dele vamos fazer umas catacumbas simples aqui onde exatamente elas estão eu não sei mas no mínimo a gente vai encontrar uma estátua ali que vai deixar tudo claro para todos mas primeiro isso aqui é simplesmente uma parte aqui do lugar que eu tinha ignorado ok será que as catacumbas estão por aqui ou será que não ou será que isso aqui é tipo um dos lugares para onde o subchefe ali se teleportava parece plausível porque tem um belo absolutamente nada ok tudo bem isso sugere que aqui nós encontraremos alguma coisa propósito meu esses controles aqui do torrent são tão piores de uma maneira que chega a ser incrível me pergunto se tipo isso era um bug que existia desde o início do jogo ou se isso era intencional e simplesmente a Fromm decidiu alterar as coisas depois de um tempo eu não sei mas eu definitivamente não encontrei as catacumbas aqui o que sugere que elas vão estar aqui embaixo olha só para isso isso aqui e tem um cemitério ali ok isso aqui é uma parte de Lingrave que eu simplesmente não tinha explorado o suficiente quer saber como eu não explorei isso o suficiente eu vou explorar agora oh isso parece como um lugar que tem um item e eu estava com uma runa dourada 1 bom é errado ou não estava mas ou simplesmente quando o que ok eu tenho perguntas mas eu vou simplesmente deixá-las de lado no momento isso foi estúpido ok então ok tem uns zumbis aparecendo ali no chão para falar a verdade isso só sugere mais ainda a presença de catacumbas por ali isso ok isso é uma queda boa o suficiente meu sério isso foi suficiente para me causar dano tá tá de brincadeira é o The Ring Ok tudo bem ou isso não é onde eu queria estar né as ondas estão lá em cima né Elas definitivamente estão ou eu podia ter simplesmente seguido por aqui não é sim sim eu poderia eu posso dar um saltão aqui a saber tanto tanto faz tanto faz e olha só o negócio indicando que existem catacumbas ali peraí é o que é as catacumbas durváguas não são essas peraí são essas não eu acho que deve ser mais ou menos por aqui bom tanto faz eu acho deixa eu seguir aqui em frente tem um cemitério ali tem essa cabana se bem que para falar a verdade isso aqui é uma cabana que eu já tinha investigado não é a cabana do artista sim peraí não sim senão aquilo estaria brilhando ok o que é especificamente para cá só uma queda boa um pouquinho alto mas tá tudo bem me pergunta agora se tipo essa alteração aqui de controles é algo que faz a a gente levar pancada de graça ali será que isso aqui é um lugar no qual o pássaro da morte aparece parece algo que deveria acontecer aqui mas tudo bem não sei se realmente existe uma lógica por trás disso ok qual é o seu item evidentemente é algo mais importante do que o de costume mas o que será e em qual elevação eu preciso estar por quê bom isso parece desnecessariamente irritante isso realmente é desnecessariamente irritante ok vamos sair daqui e livro de receitas do fervor ok eu não sei o que eu ganho com isso quer saber o que eu ganho com isso pote do sul pote do sul oh bom isso é bom isso é realmente bom haha ok muito obrigado fervor seja lá quem você seja olha deixa eu dar uma descida por aqui ok se eu não tivesse feito um pulo duplo ali eu teria morrido e teria sido muito ruim e é esse lugar aqui isso é um canto que eu simplesmente não explorei em momento algum oh e nós temos um urso que causa tempestades ali ok e é algo algo extremamente normal os ursos que causam tempestades que todo mundo conhece ok deixa eu recuperar as runas que eu perdi aqui feito um completo tapado e aí a gente vai dar uma surra naquele urso que felizmente deve ser algo fácil de se fazer considerando que a gente tem uma arma com altos upgrades ok beleza realmente não sei como eu me deixei ser atingido desse jeito mas isso é indiferente eu tinha simplesmente confundido onde aquele urso estava com o lugar onde a gente encontrava o pets que a gente tinha sido invadido etc etc mas tudo bem o importante é que espera 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 deixa a gente lutar contra esse tra lá rapido ai ok já foi derrubado mas o ataque carregado e você já era ok 1000 e sem nenhum item tudo bem eu não reclamo ok Agora, seguindo por aqui Vai ser só o urso Oh, os lobos estão me ajudando Que legal Uou Ok, isso aqui não é Não é um urso tão Forte assim Mas, definitivamente Vai receber Os ataques carregados Yeah Ei, ei, lobos Oh, vocês me atrapalharam Qual é? Bom, hippie lobo Ei, ei, ei Ok, eu sei que eu atingi um de vocês Por acidente Ok, ninguém Ninguém quer me agradecer Mesmo eu montado nesse lobo aqui Tudo bem Nós temos lírios de trina E é basicamente isso Catacumbas resistentes Nenhuma O que me surpreende Ah, talvez o simplesmente não procure o suficiente A propósito, eu não tinha reparado Neste pequeno camarada aqui Ei, ei, ei Ei, ei, ei Você Lâmina sagrada Isso é bom Neste momento Para o que a gente está fazendo Provavelmente não Mas, definitivamente existe Ok Acho que eu já Exporei Tudo que eu realmente deveria ter Tem alguma coisa ali Tem alguma coisa ali Definitivamente tem alguma coisa ali Ah, peraí Isso é o quarto Quarto indicador Definitivamente tem alguma coisa aqui Essa coisa é Nada por enquanto Mas se eu continuar Seguindo por essa beirada Mais absolutamente nada Ok, quer saber? Vamos deixar isso completamente de lado É aqui o negócio Ok, simplesmente nessa região Que eu deixei para explorar depois Ok, tudo bem Eu sei disso Mas, como eu disse Eu quero investigar Esta parte aqui de Kaelid Mas primeiro vamos Vamos voltar para a mesa da graça perdida Eu tenho encantamentos para comprar Ok, mas primeiro Pega este livro Ela não gosta, mas ensina Ah, isso aqui seria tudo realmente bom Mas, tipo Ela exige bastante De fé e etc Tanto faz Cura para veneno É bom Fortificação de magia E de fogo É bom É isso o que eu queria Não consigo utilizar no momento Mas vai ser útil no futuro E eu vou aproveitar para Comprar as cinzas de guerra Aqui do Roger Antes que eu esqueça Ok? Oh, eu já comprei tudo Duh Eu sou um idiota Ok, eu tenho Poucas runas Não o suficiente Para conseguir um nível Mas Lá vou eu Tá na hora de Tentar Alguma coisa Primeiramente Vamos fazer algo realmente idiota E tentar lutar Contra essa gárgula Oh, qual é? Eu errei Oh, peraí Isso pode ser mais fácil do que parece Com essa arma que eu tenho Com essa arma que eu tenho Yeah, como você pode perceber Uma pancadinha Acaba com a gente Então Yeah, eu vou basicamente Ter que dar uma surra Na gárgula Ali sem morrer Mas felizmente Ela permite que A gente chegue perto Sem ser absolutamente Demonido O que é bom Ok, vamos lá Vamos Não errar o R2 Dessa vez Ok Ótimo Ok, rola Rola mais uma vez Salta Oh Atordoada Viu só É possível Oh Isso não foi bom Meu No geral Isso aqui Oh No geral Isso é um terreno Meio embaçado Oh Você sempre erra Quando faz aquilo Bom de se saber Uh Passou perto Oh Oh Ah Eu simplesmente Acabei me confundindo Com o meu próprio Ataque Eu simplesmente Vi aqueles raios gravitacionais Fiquei meio que Oh Ou não Ok Mais uma tentativa Que E quer saber Eu acho que isso é um bom momento Para eu comer Um Camarão cozido Desperdício Potencialmente Mas tudo bem Ok Bom R2 Seguido de Outro R2 E Oh Ah Meu Não faça isso comigo Ok Ele erra Muito bem Esse combo Tá aí algo Que é bom De se ter em mente Ok Eu tenho que simplesmente sair Atacando com mais frequência Yeah Ok Bebe Contra-ataca E eu vou receber Um ataque De graça Aqui Ok Quer saber Atacar com mais frequência É melhor Provavelmente Ou ele erra com tanta facilidade Ele erra tanto Ou aquilo não foi bom Ok Eu me lembrava mesmo que Isso Era uma gárgula que era Bom Lá se vão aquelas runas Bem mais viável De se enfrentar Do que realmente parece A princípio É realmente bom Realmente eficaz Deixa eu ver Tem alguma coisa aqui Que vai prestar no momento Tipo eu sei A carne A carne exaltada Vai ser bom Se eu fizer Nenhum sebo Vai ajudar Ok Vamos simplesmente Seguir por aqui E pronto Seria legal Se eu tivesse um Outro Elixir Magnífico Melhor ali Mas Tanto faz Ok Um E dois E Oh Isso foi um erro Não, não foi Ele se torna Um pouquinho Previsível Dependendo da situação Oh Ok Ele sempre ataca Duas vezes ali E aqui eu simplesmente Saio Atacando Feito um doido Completamente fracasso Apesar de fazer Aquilo corretamente E não deu certo Ok Basicamente Eu tenho que fazer Essa luta inteira Sem levar dão É isso que eu tenho Que fazer aqui Surpreendentemente Viável E eu poderia Utilizar uma cinza de guerra Quer saber Se eu utilizasse Uma cinza de guerra Isso mais ia me atrapalhar Do que ajudar Pera aí Isso É viável Ok Tudo bem Vamos fazer duas dessas Isso não é uma boa ideia Isso é um desperdício Eu estou no começo do jogo E eu já estou utilizando itens Que permanecerão úteis Pelo jogo inteiro Bom Tanto faz Erros acontecem Mas poderão ser corrigidos Ok Meu Isso Isso é um princípio Bem previsível Ok Isso não Foi bom Ok Tudo Tudo bem Bebe Bebe Rola Rola mais uma vez Ah É o Para de Fazer isso Por favor Isso é Sacanagem Ok Quer saber Aquilo não foi uma boa ideia Eu tenho que ser mais agressivo E menos agressivo Simultaneamente O que isso significa Nada remotamente coerente Quer saber Deixa Vou deixar Você aqui de lado No momento Porque eu sei que eu vou Melhorar essa situação aqui Com facilidade Em breve Só deixa eu Explorar mais as coisas Por aqui Sério mesmo que eu tinha ignorado Essa semente dourada Sim Completamente sério Apesar de tudo Que é Sinceramente incrível Ah Música de chefe Continua aqui Definitivamente Não é algo que Me deixa feliz De ouvir aqui Mas É algo que eu estou ouvindo Ok Uma coisa que eu sei aqui É que nessa Parte aqui de Caelid Nessa beirada Tem um lugar Que é tão fácil Ignorar Mas que É de fato Um lugar No qual você pode descer De uma maneira que Simplesmente É meio Difícil De se entender Mas é uma beirada Que existe Ok Sério mesmo A quantidade De itens Existentes Aqui Tá Sei lá Tá um pouquinho Baixa Esses lugares Aqui Com todas Essas construções E etc Parece que Deveria ter Itens notáveis Mas nada disso Somente Fragmentes de luz Estelar Que tipo Eu acho que É notável De um ponto de vista Objetivo Mas nem tanto assim Está chovendo Hora de quem Estiver Utilizando Fogo Chorar Mas é Eu acho que Eu já passei De alguma maneira Pelo lugar Mas tipo Eu tenho que prestar atenção Em raízes É isso O que eu tenho que fazer Porque as raízes Vão nos levar Aonde eu quero estar Ok Ali já tem umas raízes Já é uma boa indicação Que eu estou chegando Pelo caminho correto Mas Explorar as ruínas É o que eu preciso Fazer aqui Para não ignorar nada Bom Ali tem aquele dragão Já passei por ali Então já realmente Fiz tudo o que eu queria Ok Vamos Vamos nessa segunda ponte Porque ela É a ponte Que é Importante E vai nos levar Para frente Especificamente Como vocês puderam Ter visto Ali Ah Espera aí Será Que é aqui o lugar Hum Ainda não Mais para frente Para falar a verdade Eu Já não tenho Mais nenhuma certeza Quer saber Tanto faz Ir ali Para aqueles cantos Não é o que eu quero fazer Por propósito Eu sei que tem um Cavaleiro da noite Por aqui Que você podia Completamente Quebrar Para conseguir Um monte de runas Com facilidade Mas eu não vou Me preocupar Com ele No momento Uh Tem aqui Mais Mais uma torre Que vai ter um negócio De magia Possivelmente Quer saber Eu acho Que esse aqui É tipo Ao mesmo tempo Extremamente fácil E algo Que frustra Muita gente Que tenta resolver Isso aqui Porque se eu não me engano Tipo Não existe Nenhuma dica Ali num livro Como normalmente Costuma ter Nessas torres de mágica Ok Eu tava Simplesmente No lugar Completamente Errado Ali É mais ou menos Por aqui Que tem o Lugar da queda Ok Ok Beleza Uh Yeah Pra Pra subir aqui Você Fisicamente Sobe É isso Você simplesmente Sobe Por ali Por propósito Se eu não me engano Uh Yeah Isso aqui Era um Vento Que tinha uma Hitbox Extremamente Pequena Ou isso vai Ok Pensei que aquilo Iria ter me matado Felizmente Não foi o caso Ok Dá pra eu saltar Até aqui Sem dúvida alguma Mas Eu tô Tô querendo Entrar ali Oh Quer saber Eu tô tentando subir Um pouco mais alto Do que eu deveria Mas se eu não me engano Aqui você consegue Uma alta Quantidade de runas Correto Ah Quer saber É um pouquinho mais baixo Do que eu pensava Bom Mais uma tentativa E Chegamos aqui No telhado Ah E agora eu caio Ali no centro Eu Sinceramente Acabei esquecendo Do que eu deveria Fazer aqui Ah Ok E é Aqui no centro Não tem nada Só um Lírio de Míquela Que Honestamente Eu não tenho certeza O que eu faço Com isso Mas de boa Ah Oh Beleza Era isso Que eu queria Era isso Que eu precisava E o que eu ganho Aqui É Pedra de memória Ok Eu acho que É sempre Uma pedra de memória Aqui O que é Realmente Algo Bem legal Ok Beleza Agora vamos Levantar isso aqui Porque se eu não me engano Tem um inimigo Aqui dentro Que a gente vai derrotar E isso abre a porta E faz a gente conseguir Uma magia Mas não tenho certeza Eu podia utilizar o torrent Mas Não utilizei E Ok Estou correto Estou completamente errado Estou Completamente correto É um desses Dessas bolas Aqui Que quer saber Estão fazendo uma quantidade De dano Uou Uou Quer saber Só porque o inimigo Está completamente paradão Ali Não significa Que você deve Ficar Feito Um tapado Sem fazer nada Eu vagamente Me lembrava Que isso aqui Era um inimigo Que dava para Quebrar a postura Mas Pelo jeito Estava errado Pelo jeito Estava errado E Eu ganho Absolutamente Nada com isso Peraí Como é que eu Abro a porta? Eu Acho Que na verdade Você simplesmente Não abre a porta Ok Esquisito Mas Eu aceito Bom Se eu Continuar Indo por aqui E eu quero Chegar naquela Tervor Menor Porque Eu me lembro Do avatar Oh Perfeito O avatar De Tervor Que a gente Enfrenta aqui Tipo Causou uma quantidade Absurda De dano Mas Devido a como A gente Está aqui Isso Isso vai ser Aceitável Como eu Me disse Como eu disse Eu não tenho Certeza Mas Ok Vamos nos teleportar Aqui para baixo Eu vou Deixar anoitecer E tentar Lutar contra o Guerreiro Da noite Da noite ali Vê se isso Vale Oh yeah Aumentar Aumentar A carga De frascos Passar Tempo Até anoitecer Ok E ali Está ele Não Simplesmente Apareceu ali E pronto Será que Isso aqui Vai ser válido Será que Isso aqui Vai ser ruim Não sei Ok Parece Plenamente Ok Sério Eu fui atingido Por aquilo Ah Quer saber Eu não deveria Dar tanto CR2 Assim Simplesmente Utilize os ataques Normais E esse camarada Vai Ok Perfeito Caiu na minha Perdeu o botão Errado Porque eu me agachei Porque eu sou burro Ai Seria melhor Se eu estivesse Naturalmente Ou não Se eu estivesse Com Quer saber Tanto faz Tanto faz O que eu teria Ou não Ok Rola aqui Oh Ok O cavalo ataca Aí depois ele A quantidade de dano Que eu estou fazendo É Meio Completamente Aceitável Eu simplesmente Estou Pecando na defesa E só nisso O saco é Que toda vez Que você morre O tempo Passa Então se você Quiser enfrentar ele De novo Você tem que ir Por aqui Passar o tempo Até o anoitecer Um loading Acontece E sempre Tem Essa mesma repetição Aqui Mas ok É É Eu poderia Não Não poderia utilizar O escudo Não com isso aqui Eu poderia Tentar Uma justa Au Sério Isso foi triste Isso foi Realmente triste Se pelo menos Eu tivesse Camarão Hum Eu não sei O quanto que eu sou Ficil Pera aí Pra falar a verdade Eu acho que não dá nem Pra eu Quebrar a postura Daquele cara Não é verdade? Ou ele tem Uma postura Realmente alta Faria mais sentido Ah Quer saber Tanto faz Eu vou Insistir Na teimosia Meu erro Foi simplesmente Não ter sido Adequadamente Cuidadoso Esse foi meu grande erro Ok Ataca Uou Ok Ataca Bela tentativa Uou Ataca atrasado Parabéns Ok Isso é uma alta Uou Quantidade de dano Que aquilo causou Ai Ok Oh Olha só Ele utilizando Os mesmos ataques Que eu utilizaria Ai De alguma maneira A minha primeira luta Aqui foi a menos feia Que eu tive até agora Não estou aprendendo Não estou aprendendo O moveset dele Com tanta facilidade Não O fato dele estar com uma alabarda Grande Ao invés do Mangual É Quer saber? Talvez isso seja A mesma coisa Que estava acontecendo Quando eu estava Lutando A partir do Estava lutando Contra o Grail Simplesmente Cavalgue Que é melhor Estou correto? Estou enganado? Eu não sei Mas Ok Quantidade de dano Que eu causei Baixa Ok Quer saber? Deixa eu Cadê ele? Oh Aqui Yeah Eu vou simplesmente Acabar Numa situação Ruim aqui Não é? Ok Uf Eu preciso De mais vida Ou talvez De simplesmente Ficar insistindo Quer saber? Vou calar a boca Vou calar a boca É melhor Eu calar a boca Ok Sabendo que isso Não dá certo Vamos pra cá Honestamente Eu nem me lembro Para onde Isso aqui nos leva Eu sei No entanto Ok Aquela bola Tentou Ela Realmente Tentou Não há dúvida Alguma sobre isso Mas não deu certo Eu acho que tipo Isso aqui é o caminho Que nos leva Para aquela Térvore menor Não é? Ok Tem um urso aqui Vale a pena Lutar contra esse urso Eu não sei Ok A gente desce por aqui Isso Na verdade Nos leva Para cavernas Da venda Do dragão Não é aqui Que tem Outro Urso Como chefe Oh Definitivamente é Eu Eu me lembro Disso aqui Eu me lembro Disso aqui Oh Aquela foi uma Runa dourada Legal Esse já é o urso Chefe Ou isso aqui É simplesmente Um urso Que está por aqui Bloqueando o nosso Caminho Só porque ele quer Não Acho que tipo Simplesmente é isso Você entra aqui Tem um chefe Ou talvez não Quer saber? Tá na hora De correr Isso É o que eu me lembrava De acontecer aqui Uau Isso é um loading Caprichado Então lá Vai chegar no final Parabéns Não sério Isso Não é Um loading Nem um pouco comum Ok Tudo bem Tanto faz A hora de sair correndo Feito um doido Ok Rola Tanto faz Eu acho que tipo Esse Urso Tem uma quantidade De vida Tremenda Também O que não É bom Ok Qual é? Se isso aqui vai ser Uma meia hora De loading Toda santa vez Que eu retornar Então eu vou simplesmente Cai fora daqui E deixar de lado Por enquanto Deixa eu Ok Colocar um marcador E tchau 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 Bom te conhecer Vou te deixar Para mais tarde Eu extremamente me lembro De não valer a pena O que tem no fim Daquela caverna Se eu estou certo Se eu estou certo ou não Eu não sei Mas é o que eu me lembro E agora Ou Estou definitivamente Numa direção Completamente diferente Da direção Na qual que ele está Deixa eu voltar para cá Eu acho que isso Vai ser um caminho melhor Para a gente chegar ali Naquela terra Porque eu sei que Sei lá Você deve conseguir Se eu não me engano 80 mil runas Ao derrotar Aquela terra E tipo Eu só Eu só quero poder Utilizar alguma Armadura Que não faça Eu ser feito de papel Isso é exatamente O tipo de coisa Que faz uma grande diferença Ou sei lá Eu podia simplesmente Permanecer em Liurnia Onde eu deveria estar Mas ok Essa terra Prime menor Não é brincadeira Ok Por causa de coisas Como essa Suficiente Causando podridão Para todo canto Uau Isso foi O que foi Definitivamente Ok Legal Isso não foi o suficiente Para Uou 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 Meu Isso vai tão longe De uma maneira Que chega a te enganar Eu podia ter atacado Ali De novo com isso Estou começando a achar Que seria bom Eu equipar Alguns Potes de fogo Ok Novamente Eu podia ter atacado Ok Vai fazer o que Yeah Ok Eu vou absolutamente Pegar alguns potes De fogo Porque isso aqui Está Está um pouquinho Absurdo Estou perdendo Muitas oportunidades De graça Ok Se você simplesmente Ficar Nesse padrão Aqui Isso vai acabar Sendo fácil Ah Famosas últimas palavras Um Dois Ok Ele Saiu do padrão Ah Esses potes Ok Boa Oh Yeah Eu vivo esquecendo Que ele me erra ali Ok Hora do torrente E a hora de Dar a volta Ok Lá vai ele de novo Com a palhaçada Por favor Não tente Ataques à distância Eu não gosto disso Ok Pisão R2 1 Ok Isso não deveria ter funcionado Ok Eu acho que está Mais ou menos Na hora De você estar Atordoado Não Se eu estivesse Utilizando potes De fogo Eu estaria Ficando atordoado Ok R2 Ousato Oh Perfeito Vamos tentar Vamos tentar Isso aqui Não 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 Ok Isso Ok Quase Foi Catastrófico Mas no final Foi fácil Ok Isso Isso É Isso É Oh 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 Ok Ok E eu acho Que aquelas lágrimas Ali são extremamente boas Ah Enfim Por aqui Não tem Quer saber Melhor eu não começar A pensar demais Aqui sobre o que tem Ou não tem Ou sem dúvida alguma Tenho coisas Para explorar Por aqui Mas vamos Vamos continuar subindo Aqui em cima Nós encontramos Oh A gente já está basicamente Aqui no Forte Far Off Eu meio que Deu uma volta Tremenda ali Que Poderia ser Chamada De uma tremenda Farofada Wow Eu simplesmente Estava aqui Eu simplesmente Estava aqui Esse tempo inteiro Ok Fortitude Cinco níveis Ah Quer saber Diminui isso aqui Aumento isso aqui E acredito Que isso é um bom uso Ok Hora de equipar Algo que preste Ah Pouca diferença Ok Armador de Cavaleiro do Godric Já é uma bela Duma melhoria Ok Oh Eu posso utilizar Algo mais pesado aqui Não faz muita diferença Ok Ah Tudo aqui vai ser Carga pesada Basicamente Senta Ok Isso aqui Faz uma boa diferença Já estou com as luvas Mais pesadas E ok Já houve uma Grande diferença Aqui Continuo dando Saltos médios E tudo E tudo continua Funcionando Mas também Isso meio Que me dá vontade De tentar Novamente Enfrentar Aquela gárgula Eu vagamente me lembrar Tipo Não tem uma maneira De você Subir em cima Dessa caveira Aqui E não tem Tipo Um monte De Pedras De upgrade Oh É só É só escalar Aqui Nem algo difícil E eu estou Pensando Num lugar Diferente Talvez Ali Mas eu não sei Enfim De uma maneira Ou de outra Eu tenho Defesa E agora Eu Usarei De teimosia Tipo E é Foi pouca coisa Ali a melhoria Que a gente conseguiu Mas Oh Eu esqueci completamente Do frasco Bom Tanto faz Um Dois E Ele salta pra trás Oh E ele me atingiu Oh Isso foi vergonhoso Ok Isso 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 Ataque desse jeito Ou quando ele caiu Ali ele Começou a fazer outras coisas Triste Mas é o que é Ok Eu tenho que identificar Especificamente Quando ele dá aquele Dá aquela pisadinha Pra trás Porque aquilo É o que me pega A maioria dos ataques Em ponto cego Simplesmente Me erra completamente Mas aquele Não faz isso Ok De volta Ao frasco Elixir Magnífico Ah Deixa eu ver Vamos restaurar A metade dos pontos Ok Aumenta temporariamente Todas as formas De negação de dano Isso é tremendo Aumenta a probabilidade De ataques Quebrarem a postura De inimigos Ok Isso É Uma Ajuda Imensa Tipo Vocês viram Como Eu atordoei Rápido A gárgula A princípio Então Isso aqui Vai ser Ok Dois ataques Yes Isso É o que eu quero Isso Pode ser A receita Da vitória Olha Droga Ok Bebe Ó Pare Pare de circular Desse jeito Ok Wow O fato De a gente Estar em escadas Desse jeito É o que atrapalha Mas Eu percebi Que aquela onda Do R2 Conta Para Quebrar a postura O que é fascinante Ok É só uma questão De tempo Só uma questão De tempo Um E dois Ok Postura quebrada Toma mais um Então Pimba E aí Aquele Aquele ataque De graça Fez uma diferença Ok Salta R2 Estou atingido De bobeira Sou completamente Detonado aqui Quer saber Essas escadas Aqui Extremamente Não me favorecem Ele teria errado Pelo menos Um daqueles ataques Se eu não tivesse Tentado Ser agressivo Como eu fui Aqueles sete mil Não vou fazer Muita diferença Ótimo Tocada Oh Eu pulei Por que eu pulei Isso foi um erro Oh Eu pensei Que eu não seria Atingido Por isso Ok Oh Só aquele ataque Tudo bem KCB Tentar ficar Mirando nele Parece uma boa ideia Roa Oh Hum Ok Travar a mira É um erro Ok Por alguns momentos Eu pensei Que ele tivesse tirado Uma segunda Lavarda ali Mas não foi o caso Se ele tivesse Utilizado Eu estaria em apuros Bom Mais apuros Do que eu estou Ok Acredito que Nesse ponto Eu já estou A meia hora Lutando contra Essa gárgula Mas Eu acho Que o download Foi feito Tipo O início aqui É basicamente O mesmo Fazer um ataque Extra Aqui Que absolutamente Dá pra fazer Essa punição Aqui É bom Só que Às vezes Faz você errar A punição Aqui Mas é Aqui a melhor Coisa de se fazer É não atacar Espera Atacar primeiro E aqui Você tem que Aguardar Pra ver se ele vai Atacar ou não E responder Isso É importante De se fazer Ali Senão É cagada Ok Aqui dizia Uma vez Ok Tem dois ataques Que ele pode Fazer ali O combo Ou o ataque Mais longo E isso é Algo que você Tem que Identificar Ali Ok Ele está fazendo Combo Quando ele faz O combo Você dizia Duas vezes E ele deixa Uma abertura Enorme Ali E geralmente A coisa fica Mais fácil Quando ele Está utilizando A alabarda Com a exceção De quando ele Faz aquilo Aquele ataque A gente tem Que correr Fugir E isso É uma bela Demonstração De como Assim que você Começa A dividir A sua atenção Tudo Você começa A jogar Muito Muito pior Muito pior Tchau, tchau. 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 Valeu a pena e é isso que importa, mesmo que tenha demorado a quantidade de tempo que demorou. Ok, nesse ponto eu podia aumentar força, eu podia aumentar fortitude, eu vou continuar aumentando fortitude aqui. Simplesmente a coisa mais inteligente e eu vou gastar essas runas que eu tenho aqui, porque isso parece uma boa ideia para conseguir mais níveis ainda. E, yeah, isso é uma quantidade exagerada, no fim das contas, de níveis para se ter nesse ponto do jogo, mas eu não estou ligando muito para isso. Mano, para falar a verdade, nível 68 não é nem muito alto para Elden Ring, mas tudo bem, vamos... Olha só, agora isso aqui é a carga média, para falar a verdade... Oh, cavaleiro banido, armadura de carga média e... Ok, só realmente melhorar as botas e ficar em carga pesada. Tô muito mais feio, sem dúvida alguma, mas eu tenho defesa.